galera explicar pra vocês hoje como é que faz pra amolecer o couro ó tá duro né o couro de vaca, isso aqui é couro cru ó galera aí vocês vão pegar as tirinhas que eu uso essas tirinhas aqui pra fazer os chaveirinhos fazer as trances aí vocês pegam as tirinhas e tiram as tirinhas aqui ó vocês põem de molho na água galera ó fica molinho ó ó fica molinho galera vocês põe de molho na água mais ou menos uma hora e meia duas horas fica molinho ó pra fazer as trancinhas pra fazer os chaveirinhos galera aí ó fica molinho ó ó fica molinho hidratado aí vocês fazem o chaveirinho depois que fizer o chaveirinho ele seca e fica durinho de novo certinho se gostou da dica aí dá um like e deixa escreve o canal galera e aí e aí e aí e aí e aí